Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, essa 23ª, 23 aulas juntos, queridos estudantes do 8º ano, queridos estudantes do 9º ano. Que bacana, hein? Percorremos uma trajetória até aqui e seguimos nessa trajetória, tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, essa incrível e maravilhosa ciência, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa azul claro, por cima um jaleco branco, e atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa queridíssima princesa do sertão, tá bom? Mas, antes de a gente ir de fato para o assunto da aula, é sempre importante a gente ver o que a gente vai aprender nessa aula, qual é o objetivo da nossa aprendizagem, tá? Então, a gente, nessa aula, vai começar a estabelecer expressões de cálculo de área, de triângulos e de quadriláteros. Nesta aula, a gente vai começar pelos quadriláteros, tá bom? Alguns deles, porque existem aí um conjunto de quadriláteros e a gente vai dar o pontapé inicial aqui e agora nessa aula. Belezinha? Bom, então, o que é que a gente faz? A gente muda lá a tela para o nosso quadro virtual, nosso quadro digital, onde a gente faz acontecer ali a nossa matemática, tá bom? Então, vem comigo. Espero que você goste. Vai ser massa. Vamos tentar fazer aí a matemática da forma mais simples que a gente conseguir. Valeu? Bom, primeiro, né? Vamos ver aí o que é um quadrilátero, né? Quadrilátero. Esse nome dá ideia para a gente do que seja isso, tá? Então, com a tela aí, vai ficar mais claro para a gente poder entender, certo? Medida de superfície. O que é isso, professor? Bom, vem comigo aqui imaginar essa situação, que eu vou tentar deixar claro para você o que é essa medida de superfície, tá? Então, vamos imaginar que você é dono ou dona de um pequeno terreno retangular, ó, retangular, retângulo, e que quer cobrir o chão desse terreno com placas de gramas quadradas, né? Na verdade, placas quadradas de grama de um metro de largura e um metro de comprimento. Para a gente entender melhor, vamos analisar essas ilustrações que estão aí. Essa figurazinha é uma figura que vai dar ideia para nós do terreno, o terreno que tem a forma de um retângulo, e eu já digo para você, o retângulo é um quadrilátero. Porque quadrilátero, ele tem um, dois, três, quatro lados. Então, todo polígono, toda figura plana que tiver quadrilátero, que tiver, desculpa, quatro látero, desculpa de novo, que tiver quatro lados, será um quadrilátero. É porque quadrilátero é uma palavrinha meio difícil para eu conseguir falar, tá bom? Então, polígono, figura plana com quatro lados é um quadrilátero, certo? E esse terreno que tem o formato de um retângulo vai ser coberto, vai ser o chão dele, né? Vai ser colocado gramas. E essa grama são placas quadradas, tá? Que a gente está dizendo aqui que é um metro de largura e um metro de comprimento. Então, aqui, olha só, um metro, né, de comprimento, um metro de largura. Então, tem uma pergunta ali sobre essa situação que é a seguinte. Observando apenas as ilustrações, como estão aí, e considerando as medidas da placa, né, das placas de grama, considerando que cada placa quadrada de grama tenha um metro de comprimento e um de largura, qual é a medida de superfície do terreno? Qual é a medida de superfície do terreno? O que significa essa medida de superfície? É a gente cobrir o chão desse terreno, tá? Medir uma superfície é cobrir a superfície, é forrar essa superfície. Essa pergunta poderia ser trocada, poderia ser feita dessa maneira aqui, ó. Quantas placas de grama vão caber dentro daquele terreno para cobrir o chão do terreno? Então, isso dá a ideia de a gente encontrar a medida da superfície, a medida do chão desse terreno, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui e vamos começar a colocar plaquinhas. Ó, vamos colocar essas plaquinhas aqui dentro. Essas plaquinhas de grama. Ó, vem comigo. Quantas delas vão caber aqui dentro no total, tá? Quantas delas? Então, eu vou colocando aqui, olha só. E aí você vai tentando descobrir quantas dessas plaquinhas de grama vão caber ali dentro. Então, veja só. Que em pé, na vertical, eu consegui fazer uma fileirinha com quatro placas. Então, uma fileirinha com quatro placas. Quantas dessas fileirinhas dá para colocar ali dentro ainda? Então, vem comigo. Olha só. Vou colocar mais uma fileirinha. Então, quantas fileirinhas você acha que vão caber aqui dentro? Bom, eu já estou completando aqui duas fileirinhas. Você acha que cabem mais quantas delas? Lembre que cada fileirinha tem quatro placas. Então, ali a gente já tem um total de oito. Duas fileirinhas, cada uma com quatro. Duas vezes quatro, oito. Vamos colocar mais uma? Vamos colocar mais uma e tentar descobrir quantas a gente consegue colocar aqui dentro. E aí agora? A gente já tem três fileirinhas. Será que aqui, nesse espaço que falta, cabe mais três fileirinhas? O que é que você acha? Olha só. Vou colocar mais uma fileirinha. e vamos aqui cobrindo o chão desse terreno com essas plaquinhas de grama. Plaquinhas de grama. Essas plaquinhas são quadradas. E cada uma delas tem um metro de comprimento por um metro de largura. Então, veja que a gente vai conseguir colocar aqui. Eu acho que dá para colocar mais uma. Olha só. Vamos tentar colocar aqui. Está meio bagunçado, sim. Eu fui colocando aqui aleatoriamente. Mas a gente vai deixar isso aqui bem organizadinho, bem bonitinho. Tá? Pronto. Então, a gente conseguiu colocar essa quantidade de plaquinhas de grama nesse terreno. Mas vamos organizar? Vamos deixar isso bem arrumadinho. Bem arrumadinho. para a gente não ficar com a figura bagunçada e entender melhor o que é que está acontecendo ali. Olha só. Pronto. Acho que assim ficou meio organizadinho. Certo? Pronto. Se a gente for organizar aqui tudo bonitinho, bonitinho, né? Independente do que tenha acontecido ali. Quantas plaquinhas foram ali dentro? Dá para a gente contar de uma por uma. Certo? É uma tentativa. Contar uma por uma. Ou a gente pode contar assim, ó. Lembra das fileirinhas? Cada fileirinha em pé tem quatro quadrados. Deu quantas fileiras no total? Conta comigo. Uma fileira, duas fileiras, três fileiras, quatro fileiras, cinco fileiras, seis fileiras. Então, seis fileiras onde cada uma tem quatro a gente pode fazer a seguinte operação. Seis fileiras, cada uma com quatro vai dar seis vezes quatro que é vinte e quatro placas de grama. Tá? Vinte e quatro placas de grama. Esse número que a gente está encontrando é a medida da superfície desse terreno. E a gente pode colocar isso em metros. Por quê? Porque a gente sabe que cada placa tem um metro de comprimento por um metro de largura. Então, um metro aqui no comprimento do terreno mais um metro 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 isso dá seis metros. A mesma forma aqui se a gente for olhar a largura do terreno. um metro mais um metro mais um metro mais um metro quatro metros. Seis vezes quatro deu vinte e quatro. Metro vezes metro metro ao quadrado. Uma coisa vezes ela mesma na matemática escreve-se a potência elevado a dois. Certo? Então, a medida da superfície desse terreno é vinte e quatro metros quadrados. Tá bom? Mas eu quero que você entenda de fato o que é uma medida de superfície. Tá? Porque a medida de superfície é o que a gente chama na geometria, na matemática de área. Falou de medida de superfície a gente está falando de área. Então, o que é medida de superfície? É a área. Tá? E onde é que você já ouviu falar disso? Eu vou te dar uma pista. Em construção de casas você já ouviu falar disso. Tá? Por exemplo, a quantidade de cerâmicas de piso para colocar numa sala. Então, você vai medir a superfície daquela sala para descobrir quantos metros quadrados de piso vai ser colocado ali. Ou a pintura de uma parede. É necessário medir ali a parede para descobrir a medida da superfície da parede para tentar chegar em uma medida de tinta necessária para poder pintar aquela parede. Então, essa coisa diária que é medida de superfície faz parte do nosso cotidiano e está à nossa volta. Certo? Mas vamos aqui continuar pensando no seguinte. A gente pensou em uma situação onde envolve o quadrilátero chamado retângulo. E para medir a superfície de um retângulo para calcular a área de um retângulo a gente precisa de duas coisas. A gente precisa do comprimento que naquele retângulo do terreno o comprimento foi 6 metros e multiplicar esse comprimento pela altura. A altura daquele terreno foi 4. Por isso que a gente fez 6 vezes 4. Então, para calcular a área de retângulo que é um quadrilátero basta multiplicar a medida do comprimento do retângulo pela medida da altura. E existe uma forma algébrica de escrever isso que é uma formulazinha. Eu estou chamando aqui a letra B que vai simbolizar a medida do comprimento a letra H vai simbolizar a medida da altura. Então, se eu quero a área de um retângulo basta eu pegar o comprimento e multiplicar pela altura. Isso em qualquer retângulo. Em qualquer retângulo a forma de calcular a área a forma de descobrir a medida de uma superfície de um retângulo é essa. não importa o tamanho do retângulo a forma é sempre essa. Então, já sabemos como calcular a área de um retângulo. Só que eu tenho aqui algumas observações. A primeira observação é que o quadrado a figura geométrica quadrado é um retângulo. A gente pode dizer que o quadrado é um retângulo mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Para ser retângulo tem que ser um quadrilátero que os ângulos de dentro dele sejam ângulos retos ângulos de 90 graus e isso acontece no quadrado. Então, já que isso acontece no quadrado o quadrado é um retângulo. Então, por essa observação a gente já pode pensar o seguinte se a área de um retângulo é calculada multiplicando o comprimento pela altura a do quadrado que é um retângulo vai ser da mesma forma. Então, a forma de calcular a área de um quadrado é a mesma maneira de calcular a área de um retângulo porque o quadrado é um retângulo. E qual é essa forma? Pegar a medida do comprimento e multiplicar pela medida da altura. Tudo bem até aqui? Bom, eu espero que sim. Mas, vamos à segunda observação, observação 2. Os paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. O que são coisas paralelas? Coisas que não se tocam. Tá? Retas paralelas são retas que não se tocam, não se cruzam, não tem pontos em comum. Então, os quadriláteros chamados paralelogramos são aqueles que a gente consegue contar. Dois pares de lados que não se tocam. como essa figura aqui. Esse lado de cima não se toca com esse lado de baixo. Então, eu tenho aqui um par de lados paralelos. Esse lado esquerdo não toca esse lado direito. É outro par de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. Esse quadrilátero é um paralelogramo. A mesma coisa acontece com o retângulo, a mesma coisa acontece com o quadrado. O retângulo e o quadrado são quadriláteros chamados de paralelogramos. Tá bom? Que é a observação 3. Os retângulos são paralelogramos. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um retângulo dentro desse paralelogramo aqui. E vou te mostrar uma coisa bastante interessante. Olha só, vou fazer aqui um retângulo aqui dentro. acompanha comigo. Veja que o retângulo é de fato um paralelogramo. Por quê? Esse lado aqui que eu estou mexendo nele, olha só, esse lado aqui que eu estou apontando, não se toca com esse lado aqui que eu estou apontando. É um par de lados paralelos. Esse de baixo aqui, olha só, esse aqui de baixo, não se toca com esse aqui de cima. Tá? Então, é outro par de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos paralelogramo. Beleza? Mas, o que é que tem de interessante? O que tem de interessante é o seguinte, olha só, que quando eu coloco esse retângulo dentro do paralelogramo que já estava construído, o que é que a gente percebe? é que esse lado e esse lado do retângulo são as alturas, é a altura do paralelogramo que está ali, olha. Esse lado que vai de P até esse I1 é a altura do paralelogramo aqui, olha, que eu estou clicando em cima dele. Esse lado J1 até R é a altura desse paralelogramo aqui que eu cliquei nele, tá? Então, então, né, se a área do retângulo é a base, a base vezes a altura e eu consigo jogar o retângulo dentro do paralelogramo, a forma de calcular a área do paralelogramo é a base, né, que é a medida do seu comprimento, ou seja, desse ponto O até esse ponto R é o comprimento do paralelogramo ou base, tanto faz, vezes a altura desse paralelogramo. Veja só por que que é a altura. Porque eu consigo fazer aqui, olha, eu consigo ver a altura desse paralelogramo aqui, olha. A altura dele vai daqui, a altura dele vai daqui até aqui, que é o lado do retângulo. por isso que o lado do retângulo é a altura do paralelogramo. Então, o que a gente acaba concluindo aqui? Que a forma de calcular a área de um paralelogramo é a mesma forma de calcular a área de um retângulo, tá? É só você pegar o comprimento e multiplicar pela altura que se a gente quiser escrever uma formulazinha, a área do paralelogramo é o comprimento vezes a altura. Certo? Bom, vamos organizar as ideias. O que é que a gente conseguiu entender até aqui? Que a forma de calcular a área de um retângulo, a área de um quadrado e a área de um paralelogramo qualquer é o mesmo jeito, a mesma maneira. pega a medida do comprimento, multiplica pela medida da altura. Certo? Bom, então vamos lá, esses são os quadriláteros que a gente está aprendendo a calcular a área, determinar a expressão da área e calcular essa área. Certo? Mas vamos entender isso como é que funciona na prática? Olha só, vamos entender como é que isso funciona na prática. Certo? Beleza, vamos arrastar aqui a tela lá para cima. Opa, aqui, achei. Vamos entender essa coisa na prática. Tá? Então, trago aqui para você uma situaçãozinha que é hipotética, uma situação inventada, mas que pode nos ajudar a entender como é que isso pode funcionar no mundo real. Certo? Então, digamos que a gente tenha um terreno aí representado por essa figura verde e esse terreno vai ser vendido ao preço de R$ 185 por metro quadrado. Você lembra que lá na primeira situação que foi apresentada nessa aula do terreno, quando a gente encontrou a medida da superfície, quando a gente encontrou a área, aquela área estava em metro quadrado? Então, esse metro quadrado aqui já nos faz perceber que a gente vai precisar encontrar o valor da área desse terreno. esse metro quadrado aqui. Então, está aqui a imagem, a imagem é essa, certo? Com as suas medidas. O que é que é pedido para você determinar em reais o valor do terreno? Como é que eu vou descobrir isso? Bom, se eu preciso descobrir qual é o valor do terreno e eu sei que cada metro quadrado do terreno é R$ 185, se eu descubro quantos metros quadrados no total tem o terreno, fica fácil descobrir o valor dele. E para descobrir quantos metros quadrados no total eu tenho para esse terreno, eu tenho que calcular a área desse terreno. Como é que eu vou calcular a área desse terreno? A área desse terreno você precisa descobrir o seguinte, que quadrilátero é esse aí? que quadrilátero é isso? Essa figura verde é que tipo de quadrilátero? É o quadrilátero que a gente viu nessa aula chamado de paralelogramo. Pois é, paralelogramo. E como é que a gente calcula a área de qualquer paralelogramo, seja ele um retângulo, um quadrado, um paralelogramo qualquer, é só pegar a medida do comprimento, quanto é que mede o comprimento aqui? Mede 15 metros. Então a gente vai pegar ali e vai escrever 15 metros e isso a gente vai multiplicar por por que que a gente vai multiplicar? Pela altura desse paralelogramo. Essa altura está desenhada aqui, olha só, isso aqui está dizendo que é a altura e essa altura vale quanto? Essa altura vale 10 metros. Então a gente vai escrever aqui, 10 metros. Prontinho. Então a gente vai agora descobrir a área desse terreno. Tá? E como é que a gente vai descobrir essa área? Olha só. É só multiplicar 15 por 10. Então calcula para mim aí numa calculadora ou até mesmo na mão aí num caderninho 15 vezes 10. Quanto é que vai dar isso? Bom, 15 vezes 10 quando a gente fizer vai dar um total de 150. 150 e metro vezes metro é metro quadrado. Então achamos aqui a área do terreno. Esse terreno tem uma área de 150 metros quadrados no total. Só que cada metro quadrado desse 150 vale 185. Então como é que a gente vai descobrir o valor do terreno? Se cada metro quadrado do terreno é 185 basta que a gente faça o que? Os 150 metros quadrados no total vezes 185. Então é isso que a gente vai fazer agora. É só pegar os 150 metros quadrados e multiplicar pelos 185. E aí a gente descobre o valor total desse terreno. Tá? Então faz esse calculozinho pode usar uma calculadora fica à vontade e descobre quanto é que vale esse terreno aí. Tá contigo? Bom eu acho que até aqui se você usou uma calculadora você descobriu esse valor e o valor desse terreno é 27.750 reais. Então esse terreno né qual é o valor dele? Ele vale 27.750 reais. esse é o valor do terreno aí representado né um terreno que tem o formato de um paralelogramo. Tá bom? Bom então é isso né começamos a determinar aqui as expressões de cálculo de área de alguns quadriláteros. Nessa aula o quadrado o retângulo e qualquer paralelogramo né porque o retângulo e o quadrado são paralelogramos também. Beleza? Bom então vamos lá finalizar a nossa aula de hoje espero que você tenha gostado né dessa aula é pra mim foi bacana mais uma vez poder estar aqui com você certo? Curtiu? Eu espero que sim é nós eu e você você e eu o que é que foi importante reconhecer que dá pra aplicar o cálculo de área em situações do mundo real né situações de terreno é muito comum isso acontecer e determinar a expressão do cálculo de área de paralelogramos como a gente viu aí né base ou comprimento vezes a medida da altura tá bom? Bom mas assim continua aprendendo depois dessa aula de forma que você busque perceber em situações do mundo real onde você veja que é possível determinar a área de paralelogramos né um terreno que tem o formato de um paralelogramo quem sabe uma parede uma tela que vai ser pintada enfim né então existem aí coisas no mundo real que pode sim nos ajudar a perceber que a gente vai precisar calcular a área de um paralelogramo tá bom? Bom então fica aí a minha despedida e o meu recado que matemática não é problema tá? Matemática é solução pra mim pra você tá bom? É isso aí e até a próxima tá bom?